E o primeiro fator que a gente tem que observar são as impressões. Você vai clicar em estatísticas, depois alcance e tem aqui as impressões. Eu marquei os últimos 28 dias. É claro que a gente quer sempre esse número positivo. O que são as impressões? Todas as vezes que uma capa e um título de vídeo seu apareceu para alguém, em qualquer parte dentro do YouTube. Pode ser na aba de inscrição, pode ser no resultado de pesquisa, na página principal, na barra lateral de outro vídeo. E em tantos outros lugares que o algoritmo do YouTube acha interessante exibir a sua capa e o seu título, para ver se você ganha algum clique com isso. As impressões é só a quantidade de vezes que o sistema do YouTube mostrou o seu canal. Nesse meu exemplo, eu estou até melhorando, mas eu já tive altos e baixos. Se eu mudar aqui para julho de 2021, você vai ver que eu já tive 5,6 milhões de impressões e foi uma queda de 11% comparado com o período anterior a julho. Depois, se eu mudar para agosto, eu caí mais ainda, 4,9 milhões de impressões, foi uma queda de 13% comparado ao período anterior que era julho. E se a gente jogar setembro, que ainda não fechou por inteiro, eu estou positivo comparado com o período anterior. Esses altos e baixos são normais. O problema é se você estiver só em queda por um período muito longo, tem períodos de estabilidade, então a flutuação é muito pequena, tem aquele sobe e desce pouco perceptível e o seu canal simplesmente está estável. O YouTube não está te recomendando mais do que ele deveria e você também não está alcançando mais público nem perdendo público. Junto dessa métrica aqui, você vai analisar também as suas origens de tráfego. Você tem que saber de onde vêm suas visualizações. Então aqui a gente tem tipos de origem de tráfego, que são os recursos de navegação do YouTube, pesquisas do YouTube, os vídeos sugeridos, fontes externas, as notificações do seu público. Tem outros detalhes aqui, por exemplo, de fontes externas, se é do Google Search, dos resultados de pesquisa do Google, se é de compartilhamento em outras redes sociais, como o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, de outros mecanismos de pesquisa, se o seu público está te assistindo mais nas playlists e até quais são as palavras-chave que geram mais visualizações a partir das pesquisas do YouTube. Quando você analisa a sua fonte de tráfego, a origem de visualizações, de onde vem o seu público, você começa a entender como que essas impressões estão funcionando. E até vai definir estratégias em quais recursos você deve prestar mais atenção, você precisa gerar mais visualizações pelas recomendações ou pesquisa do YouTube. É a partir desse dado que a gente vai saber mais coisas do nosso canal. A segunda métrica está nesse mesmo painel do YouTube Studio, que é a taxa de clique. Tem várias taxas de clique. Na verdade, existem mais de 15 taxas de clique que a gente precisa analisar, mas algumas são mais ou menos importantes que outras. Eu já fiz uma lista de todas essas taxas de clique, mas a gente vai observar aqui o básico, a taxa de clique geral do nosso canal, a taxa de clique específica de um vídeo ou de outro. E do mesmo jeito, você tem que tentar melhorar a sua taxa de clique. Melhorar comparado a quê, Marcos? Comparado ao seu próprio canal, ao desempenho dos seus vídeos. Se você comparar um vídeo com outro, é bom que você crie capas e títulos que são mais chamativos do que o vídeo anterior. Você tem que tentar melhorar a sua taxa de clique, tanto a média geral do canal, quanto os vídeos individualmente. Não dá pra saber qual é a taxa de clique de outros canais, então a disputa é com você mesmo. A única coisa que a gente realmente sabe é que não pode ficar abaixo de 2,5%. Quando a nossa taxa de clique está abaixo disso, o nosso resultado é bem pífio dentro da plataforma para atrair visualizações. A gente acabou de ver as impressões. Se a sua capa e o seu título aparecem para as pessoas e elas não clicam, você não consegue converter essas impressões em visualizações. E boa parte da culpa do problema de crescimento do nosso canal está justamente na taxa de clique. Como eu falei, existem várias taxas de clique a serem analisadas. Aqui a gente pode ver a média geral do nosso canal. Você tem uma taxa de clique baseada em todas as impressões e aqui ele vai e faz uma média. E não adianta ter as impressões subindo se a taxa de clique estiver caindo. Esse foi o meu caso. Eu estou tendo mais recomendações da plataforma, mas quanto mais a plataforma me recomenda, menor a minha taxa de clique. Eu tenho que tentar estabilizar isso. É normal que a taxa de clique caia quando a gente tem impressões muito grandes, porque significa que o algoritmo está tentando descobrir qual é o limite de impressões e recomendações que ele pode fazer. E isso acaba atingindo um público que na maioria das vezes não vai se interessar e clicar. Só que essa queda aqui da taxa de clique não pode ser muito significativa. Você não pode ter aqui uma queda de 10%, 15%, 20% na comparação com o período anterior. 5% tem essa pequena oscilação. Isso é normal. Não tem problema nenhum. Vou colocar aqui o mês de julho. Eu estava em 4,6%. Agora, em agosto, eu fiz 4,4%. Em setembro, eu estou em 4,2%. Essa queda aqui já é bem significativa. São três meses seguidos de queda. Então, eu preciso repensar as minhas estratégias de capas e de títulos para eles ficarem mais chamativos toda vez que o YouTube recomendar o meu vídeo para alguém. E dessa vez, você não precisa mais ficar perguntando para ninguém. Minha capa está boa. Meu título está chamativo. Você não precisa perguntar isso para ninguém porque o sistema do YouTube já perguntou para o seu público. Se as pessoas clicam, a capa é boa. Se as pessoas não clicam, a capa é ruim. Você não está gerando curiosidade nem o interesse do seu público. Se as pessoas não se interessam quando vêem sua capa e seu título, você não ganha clique e não gera visualizações. E agora, somado a essa questão da taxa de clique, vem a retenção. Você já viu falar dessas duas coisas várias vezes. O que faz o sistema do YouTube querer te recomendar mais é justamente para os seus vídeos serem mais sugeridos, é a taxa de clique e a retenção dos seus vídeos. Quanto tempo você segura o seu público depois que ganhou o clique? Não adianta ter uma taxa de clique de 200% se isso fosse possível se você não segura as pessoas dentro do seu vídeo. Você ganhou o clique, mas a pessoa passa poucos segundos. Tem uma preocupação muito grande com o roteiro, edição dos seus vídeos e entregar o que foi prometido na capa e no título é fundamental. Sem retenção, não existe algoritmo que salve. Não tem estratégia que vai fazer o seu canal no YouTube crescer. Então presta bem atenção na retenção dos seus vídeos, analise seus vídeos individualmente. Eu já fiz um vídeo explicando todos os detalhes do gráfico de retenção para cada vídeo individualmente e ele vai te passar dois sinais extremamente poderosos. Ele vai indicar a qualidade do seu vídeo, se seu vídeo é bom ou ruim, porque se as pessoas assistem pouco, o vídeo é ruim. Se as pessoas assistem muito, o vídeo é bom. Esse é o sinal de qualidade dos seus vídeos. Não adianta você dizer que faz a edição maravilhosa, que seus roteiros são incríveis, se as pessoas não assistem por tempo suficiente. Se elas não assistem por tempo suficiente, o seu vídeo é ruim. E o outro fator é que você não entregou o que foi prometido. Você fez um roteiro incrível, uma edição maravilhosa, está tudo lindo e perfeito, mas se as pessoas não assistirem, pode ser que elas não estão percebendo conexão entre capa e título, promessa e o resultado, aquilo que foi entregado dentro do vídeo. A retenção, você pode fazer uma análise geral, clicando em estatísticas e envolvimento, e aqui tem a duração média de visualização do seu canal, comparado todos os vídeos. Aqui embaixo dá para você ver vídeos que se destacaram, tanto positivamente quanto negativamente, e fazer uma comparação nesse gráfico. Todos os vídeos têm esse gráfico. Então eu posso clicar nesse vídeo aqui, que teve uma performance ruim, abaixo da média. Essa linha cinza é a média, a linha roxa aqui, um lilás, é a retenção específica daquele vídeo. O quarto fator que você tem que observar são as métricas de engajamento. Sim, você tem que analisar qual é o comportamento do seu público dentro dos seus vídeos. Quantidade de likes proporcional à quantidade de visualizações, normalmente você tem que ganhar pelo menos ali uns 10% de like, frente à quantidade de visualizações. Então se você tiver mil visualizações, você tem que ter mais do que 100 likes dentro do seu vídeo. Os dislikes também entram nessa métrica, mas não vai afetar se o vídeo é bom ou ruim. É só o engajamento do seu público. Também os comentários e a maneira como o seu público comenta, por isso é tão importante também responder as pessoas dentro dos comentários, na medida do possível, se o seu canal não recebe milhares de comentários todos os dias, mas tente responder e ler, interagir com as pessoas nessa área. O público que acaba se dedicando em comentar é uma porcentagem bem pequena, mas é o público mais engajado. Se a pessoa parou o tempo dela, não só para assistir o seu vídeo, mas para digitar um comentário, isso é extremamente positivo. Então engaje com esse público e estimule as pessoas que estão assistindo em comentar, deixar a opinião e participar daquele conteúdo. Existe também a métrica de compartilhamento, a quantidade de vezes que as pessoas clicaram na setinha de compartilhamento e enviaram para outras redes sociais, postaram na sua aba comunidade dentro do YouTube, enviaram para sistemas como o Telegram e o WhatsApp. Tudo isso também mostra para o algoritmo do YouTube se você está conseguindo atrair gente fora da plataforma, se o seu vídeo extrapola o YouTube de alguma forma. Essas informações podem ser visualizadas no modo avançado e depois aqui embaixo, nessa setinha, você pode clicar e escolher algumas formas de interação e engajamento. As inscrições também são um sinal de engajamento, as métricas de gostei, não gostei, os compartilhamentos e os comentários adicionados. Aqui na interação tem as inscrições perdidas e obtidas, mas para o algoritmo, o que vale mesmo, que tem um peso bastante significativo, são as métricas de like, comentário e compartilhamento. E você ainda pode observar outros níveis de engajamento, que são os cliques nos cards e nas telas finais, o quanto você consegue levar as pessoas a assistir outros vídeos do seu canal. O quinto fator que a gente deve observar é o movimento de espectadores dentro do seu canal. Você pode analisar os espectadores recorrentes e os novos e aqueles que são os espectadores únicos. Efetivamente, a quantidade de pessoas que chegaram dentro do seu canal. E tem uma outra métrica maravilhosa, que eu já fiz um vídeo detalhado sobre ela também, o link está logo aqui embaixo na descrição, vai aparecer no card aqui no alto, que é a quantidade de vídeos que cada espectador dentro do seu canal tem assistido efetivamente. As pessoas têm que assistir mais de um vídeo para o seu canal crescer. Todas essas informações você vai ver em estatísticas, público, dá para ver esses dados também no celular agora, existe esse painel dentro do seu celular. Aqui estão os espectadores recorrentes. São as pessoas que sempre voltam, ou seja, assistiram dois ou mais vídeos do seu canal. Estes espectadores recorrentes são extremamente poderosos em fazer o sistema do YouTube recomendar para novos espectadores, atrair pessoas novas. Os dados acumulados destas pessoas, dos recorrentes, taxa de clique, retenção e o engajamento delas, é que vai fazer com que o sistema, o algoritmo do YouTube, pense em recomendar você para perfis de público cada vez mais amplos, gerando novos espectadores. E aí vai ser o seu trabalho em converter os novos espectadores em espectadores recorrentes. Aqui a gente tem os espectadores únicos, dá para fazer um comparativo com outros períodos também, se você está fazendo com que as pessoas se fidelizem ao seu canal, e tem a métrica da quantidade de vídeos que cada espectador no nosso canal assiste. No celular dá para ver essa métrica também, mas lá é um arredondamento, no computador você vê ela específica. Você pode clicar em modo avançado, rolar a tela e aqui embaixo clicar no mais, e depois média de visualizações por espectador. No meu canal essa média está em 2.2. Quanto mais vídeos cada espectador assistir dentro do seu canal, maior vai ser a quantidade de visualizações, mesmo que você tenha menos público. Quando você convence esses espectadores únicos ou os espectadores recorrentes a assistirem 2, 3, 4, 5 vídeos do seu canal, você tem mais visualizações, mesmo tendo menos público. Porque uma pessoa gera 2, 3, 4, 5 views dentro do seu canal. E tudo o que você tem que fazer agora é juntar todas essas informações, todas essas 5 métricas que eu acabei de te mostrar, e fazer uma análise de progressão do crescimento ou de queda do seu canal. Dá para fazer uma análise extremamente aprofundada e entender o comportamento do seu público, a qualidade do seu conteúdo, das suas capas, a maneira como você impacta a comunidade que acompanha os seus vídeos. E tudo isso que eu mostrei dá para ver também no aplicativo do YouTube Studio NoCelular, que recebeu várias atualizações, e boa parte dessas métricas agora estão até mais fáceis de entender no celular. Você pode ir lá fazer uma análise. Eu vou deixar todas as outras referências e links logo aqui embaixo na descrição, e os vídeos que eu citei estão aqui na tela para você assistir agora e aprimorar a análise que você faz dos seus vídeos. E aí sim, crescer dentro do YouTube, tendo mais visualizações, mais inscritos. Eu tenho certeza que você já clicou no botão de inscrever-se. Eu espero você nestes vídeos. Até a próxima.